Quem espia a sala já percebe logo que se trata de um espaço para falar sobre bovinos. A mesa temática e a vaca simulada com um tonel forrado dão o tom do assunto que vai ser tratado por aqui. No campo sertão da Universidade Federal de Sergipe, criado há 10 anos em Nossa Senhora da Glória, os projetos de pesquisa e extensão vão das salas de aula ao campo, aproximando os estudantes dos produtores rurais. Inserindo não apenas conteúdos teóricos que a gente trabalha aqui, no cotidiano da sala de aula, mas também esses conteúdos teóricos traduzidos em dinâmicas, em arte, em poesia, em cordel, para tudo isso, para que a gente possa, na verdade, começar a se aproximar mais da fala, do contato, com o que o pequeno produtor, ele se sente mais à vontade de participar, de escutar. No projeto, nós auxiliamos os pequenos produtores a como ter um leite de melhor qualidade, através de boas práticas de ordenha. A gente vem nas propriedades, cria algumas dinâmicas com o produtor para trazer o conhecimento técnico-científico de uma forma mais aplicada, uma forma mais leve, e que haja uma receptividade do produtor, criando uma relação de confiança entre o aluno e o produtor, que vai fazer o crescimento mútuo. Matheus é estudante de medicina veterinária e participa de um projeto que avalia a presença de mastite nos animais. A gente pega o primeiro jato do leite e, a partir da caneca do fundo preto, a gente consegue avaliar a coloração do leite, se está adequado, e também a presença ou não de grumos. Esses grumos vão ser indicativos de alguma inflamação que esteja presente no quarto mamário do animal. Se a gente identificar que vai ter essa mastite subclínica, vai haver prejuízo para o produtor, vai haver uma diminuição da produção e também vai causar a inflamação da glândula mamária. Vem ajudando nós bastante, em termos da qualidade do leite, que já vem melhorando, que foi detectado aí umas, que eles já fizeram o teste da mastite, foi detectado em umas vacas, com um simples problema. Aí nós já estamos tratando para ver se está uma melhorada. Outra pesquisa tem como foco avaliar a qualidade do leite em relação a altas temperaturas. O intuito desse teste é, ele é um indicador de pH, que vai indicar se está mais ácido, ou básico, que pode indicar ali também alguma contaminação no leite. E ele é também uma forma indireta de medir a instabilidade térmica do leite, já que na indústria ele vai precisar passar por tratamentos térmicos, como a pasteurização, e isso aí poderia indicar se ele está apropriado ou não para o seu beneficiamento. Paulo Henrique é filho de produtor de leite e estudante de medicina veterinária na Universidade Federal de Sergipe. Ele tem participado de projetos de pesquisa e de oficinas na Fazenda Experimental. Eu, como filho de produtor e estudante de medicina veterinária, sou muito honrado em participar desses projetos, tanto para me qualificar quanto profissional, como levar também a parte técnica para o campo. Aqui nesse laboratório, o foco é no desenvolvimento de tecnologias agrícolas. Há exemplo desse equipamento, que auxilia o produtor rural no monitoramento do conforto térmico das vacas e pode ser inclusive acessado via internet. O circuito integrado foi desenvolvido com a plataforma ESP32, que conta com Wi-Fi e Bluetooth. De onde o produtor estiver, é possível acessar as informações do ambiente em que os animais estão. Esse equipamento consegue ajudar porque ele define a zona de conforto térmico e o gado, quando ele está dentro dessa zona de conforto térmico, reflete uma maior produtividade de leite. Além dos estudantes de graduação, a região conta com a atuação de profissionais do Programa de Residência Agrícola do Ministério da Agricultura. Os residentes têm utilizado o GPS RTK, que é um GPS que tem uma maior precisão, juntamente com tecnologias como o uso do drone nas propriedades, para racionalizar os recursos do produtor, assim como fazer com que o produtor utilize realmente o que ele precisa naquela propriedade. A gente acaba aqui vendo diversas situações, evitando realmente, auxiliando eles a evitar problemas futuros, né? Questão de falta, por exemplo, de uma forragem. Então, assim, para nós realmente é o contato mesmo profissional, mercado de trabalho, as oportunidades realmente que envolve todo o programa. Com isso, ele pode estar aumentando a capacidade técnica do produtor rural e também desenvolvendo as suas habilidades, as suas atitudes dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do processo produtivo como um todo, como aconteceu aqui dentro da cadeia produtiva do leite, com os projetos, nossos projetos de produção de milho, né? Na qualificação em produção de milho e forragem e de habilidades e atitudes na área de ciências agrárias. O avanço das tecnologias também despertou o interesse do médico veterinário Adriano de Jesus pela pesquisa. No mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele tem investigado a introdução de um novo medicamento para melhorar a taxa de prenhês das vacas por meio da inseminação artificial. Além de se tornar mais barato, ele é mais fácil manipulação, porque o SG convencional, ele é difícil de manipulação, às vezes o uso dele tem que ser direto, e esse novo medicamento, ele vai trazer para o pessoal uma nova logística de manejo dos animais. Pode usar o produto, depois pode armazená-lo normalmente em geladeira. E além disso, vai incrementar com o custo, vai se tornar em custo-benefício também mais acessível. Integrar o conhecimento técnico-científico com os saberes dos homens e mulheres do campo. Esse é o caminho para potencializar cada vez mais a cadeia produtiva do leite no semiárido sergipano. E aí Legenda Adriana Zanotto